Vamos conhecer um barco que vem fazendo muito sucesso aqui na Europa. Detalhe, é um barco de proa aberta, par dos 50 pés. Confira. Michelle, tem um ditado bem conhecido que diz que time que está ganhando não se mexe, certo? Mas se for para deixá-lo melhor ainda, aí pode. Foi pensando assim que os já famosos e consagrados construtores dos veleiros Grand Soleil entraram no mundo dos barcos a motor com uma nova marca do estaleiro Pardo Yat, que, aliás, certamente foi uma ideia mais que inteligente com o lançamento do Pardo 43, um barco de proa aberta construído com alta qualidade para um segmento de alta qualidade. E em apenas um ano do 43 pés, o estaleiro já aperfeiçoou e lançou o Pardo 50. O sucesso nas vendas do modelo 43 gerou mais recursos para investir na evolução deste novo projeto e o barco se encaixou muito bem neste segmento. Apesar dos seus 50 pés, algo em torno de 15 a 16 metros, ele é sim administrável sem tripulação e com custos de manutenção razoáveis. O barco possui ainda uma boca considerável, medindo quase 5 metros de largura. Vem equipado com dois motores Volvo IPS 600 de 435 HP a diesel e tanque de combustível com capacidade para 2.000 litros. Além do tradicional sistema de governo com volante, a embarcação conta também com um moderno sistema de joystick. O Pardo 50 acomoda até 20 pessoas a bordo. Sua proa afinada forma um ângulo de 50 graus, criando um verdadeiro V, o que proporciona uma navegação muito eficiente em ondas maiores. Outro destaque fica por conta da posição dos motores o mais próximo possível do centro de gravidade, otimizando assim o equilíbrio da embarcação. Essa possibilidade de posicionar os motores no ponto desejado é dada pela versatilidade dos Volvo Penta IPS. Pardo 50, um barco de 16 metros criado para cruzeiros de longo alcance e para aqueles que dão valor a viver muito mais ao ar livre neste nosso mundo mar. Música 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 Tchau, tchau.